Bom dia galera, bom dia, salve salve, hoje é domingo, dia 4 de dezembro de 2016 Aqui na Suíça já são 11 horas e 20 minutos, 3 horas a mais que no Brasil Estamos indo dar uma passeada aqui num canton de Friburgo, próximo de Lausanne aqui, uma cidadezinha chamada Romon Vamos dar uma passeada lá e vou filmar pra vocês, pra vocês conhecerem mais uma cidadezinha aqui É um lugar bonito, canton, como eu já falei em vídeos anteriores, aqui na Suíça os estados, né, que seriam estados São divididos com canton, seria tipo que nem estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, só que aqui na Suíça chama-se canton Essa parte aqui é muito bonita, eu vou fazer essa chamadinha galera, daí eu vou pôr o vídeo em acelerada Pra poder curtir a viagem um pouco também, aí vocês vão vendo aí as paisagens, esses lugares bem bonitos aí Esses casarões antigos aí, bem, essas casas aí, tem casas aí com 200, 300 anos, olha lá que bonito Esse tem um relógio lá em cima lá, ó Tudo coisa muito antiga, viu, coisas aí de, 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 da época ainda de era medieval ainda Tem muitas, muitas ruínas antigas, é, coisas de 500, 600, 700 anos aí É, no meio desses lugares, lugares da época do começo da Suíça, explorado Tem casas antigas aí, casonas muito antigas aí, de, 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 100, 200 anos, mais ou menos Então a temperatura de, aqui tá 0 grau, mas não tá com essa sensação térmica não Tá, não tá, tô de camiseta, tá tranquilo, embora tô dentro do carro, né Vou fazer um videozinho aí pra mostrar pra vocês aí, beleza galera? Vou deixar ele no acelerado, vocês vão curtir da paisagem E aí quando eu chegar lá eu, eu mostro pra vocês como é que, que funciona o lugar lá Vou parar aqui nesse posto, pra mudar o vídeo ali Aí vou deixar uma musiquinha depois pra vocês aí no acelerado, vai ficar bacana Valeu galera, bora lá então Vá, vóxio, 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 vóxio e vóxio, 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 vóxio e vóxio, 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 vóx Seis to be Horsley intertwined With their universe And its cosmic symphony The smoke lingers after five The smoke lingers after five The smoke lingers after five